Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês por que eu me arrumo pra ficar em casa. Vou contar oito motivos, oito razões pelas quais eu faço isso. E elas vão poder se tornar razões e motivos pra que você se arrume pra ficar em casa também. Esse é um tema que eu já falo muito lá no meu Instagram, eu comento com vocês aqui também no YouTube, mas eu percebi que não tinha um vídeo específico sobre isso. Eu falei, como assim não tem? Tem até destaque lá no meu Instagram, nos meus stories, e não tinha um vídeo específico aqui no YouTube sobre isso. E aí eu vi um vídeo da Vanessa Lino com o título justamente assim, né, nesse sentido de por que me arrumo pra ficar em casa. Então eu falei, quero gravar a minha versão também, e eu espero de coração que possa ajudar vocês, que possa inspirar vocês. E são oito pontos que eu vou falar aqui, oito motivos, oito razões, e a última, a oitava, é a mais importante, a mais especial. Então fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Então, bora lá! Esse é mais um episódio da nossa série autoestima. Se você caiu aqui de paraquedas, eu iniciei essa série em 2020. Já tem vários episódios, a playlist tá bem recheada, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, pra depois vocês maratonarem e compartilharem com as amigas também. Então bora lá pra esses oito motivos, né? Por que eu me arrumo pra ficar em casa? Primeiro, pra vencer a preguiça logo no começo do dia. É pra, de fato, a gente tirar o pijama, sabe? Se eu fico ali de pijama e vou ficando, vou ficando, vou ficando, a tendência é que eu fique mais preguiçosa no decorrer do dia, né? Porque o meu corpo tá achando que é hora de dormir, tá achando que é hora de descansar, de ficar deitada. Então me arrumar logo no começo do dia já me ajuda a vencer a preguiça. E assim, a gente acha mais fácil inventar desculpas, né? A gente acha mais fácil ficar rolando o feed do Instagram, a gente acha mais fácil ficar deitada, ficar enrolando, secretarana, do que fazer o que tem que ser feito. E ser preguiçosa não é não fazer nada. Pode ser também, né? Mas é também você não fazer o que você deveria estar fazendo. Então tem pessoas que fazem muita coisa, né? Que acham que são super produtivas, mas não fazem o que realmente deveriam fazer. Por preguiça, por negligência, vão se enrolando. Essa atitude externa e concreta de você tirar o pijama, colocar uma roupa e se arrumar, já te ajuda a vencer a preguiça nas pequenas coisas logo no começo do dia. Motivo número 2. Pra ganhar tempo. Olha só, muita gente fala que não se arruma por falta de tempo, né? Isso daí é uma das razões que eu mais vejo vocês me escreverem. E é verdade que a rotina nos engole, né? Todos os dias a gente tem muita coisa pra fazer. E se a gente não se organizar, a gente não vai ter tempo pra se arrumar mesmo. Então a gente vai deixando o tempo passar e vai priorizando outras coisas que são mais urgentes e deixando de lado as coisas que são importantes. Por exemplo, nada de grave, assim, super grave vai acontecer se você não se arrumar, né? Assim, não é igual comida que se você não fizer, você vai, né? Morrer de fome. Não é grave nesse sentido, né? Não é urgente. Então por isso, a gente vai deixando passar, né? A gente vai fazendo só aquilo que é urgente, vai só apagando incêndio, vai fazendo só aquilo que... Nossa, se eu não fizer, tudo vira um caos mesmo, né? Aquilo é necessário pra minha sobrevivência. E aí a gente vai deixando outras coisas que também são importantes passarem. Mas a gente nunca pode desprezar o valor das pequenas coisas, das coisas que parecem que não são tão importantes, mas são. É aquilo, né? Você já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? E a verdade, né? É que quando eu me arrumo, eu ganho mais tempo. Por isso que eu quis dizer aqui, né? Que muitas pessoas não se arrumam porque não tem tempo, tem medo de perder tempo se arrumando, não sei o que, tá, né? E a verdade é que quando eu me arrumo, eu ganho mais tempo, porque eu já tô pronta pro dia. Então eu fico pronta pro que der e vier, né? Pro que precisar, eu já tô pronta, eu já tô arrumada. Se eu precisar gravar, eu já tô pronta. Se eu precisar sair pra resolver uma coisa na rua, eu já tô pronta. Se eu precisar fazer uma reunião, seja por chamada de vídeo, seja presencialmente, eu já estou pronta. Sim, pronta pro que der e vier, né? A nossa roupa é como se fosse a nossa armadura, então a gente já fica pronta pro dia. E aí, se eu fico de pijama, eu vou levando as coisas de qualquer jeito. E aí, às vezes até acontece um imprevisto, eu tenho que correr pra me arrumar, não sei o que, e vou perdendo mais tempo ainda. Motivo número 3, pra fazer bom uso das minhas roupas e das minhas maquiagens. Outro motivo que algumas pessoas falam que não se arrumam é pra não gastar, né? A roupa, pra não gastar maquiagem, ficam com dó mesmo de gastar, né? Nossa, mas eu vou gastar minha maquiagem pra ficar em casa, eu vou gastar minha roupa pra ficar em casa. Como assim, né? E tem um vídeo aqui da série Autoestima, em que eu falo especificamente sobre isso, sobre esse medo de gastar as roupas. Eu recomendo muito que vocês assistam. Eu não vou nem entrar muito a fundo aqui nesse tema, porque nesse vídeo eu falo, assim, de uma forma mais profunda. Quanto experiência pessoal que eu tive em relação a isso, então assistam. Mas, a verdade é que há coisas que quanto mais a gente tenta preservar, mais a gente perde. Então, se a gente não usar as nossas maquiagens e os nossos produtos de skincare, eles vão vencer, né? E quando vence, vai fazer mal pra nossa pele, o produto vai ficar ruim, vai craquelar, a gente sabe, né? Se não usar, vai perder. E quantas e quantas vezes a gente guardou uma roupa pra uma ocasião especial, pra um momento especial, e a gente acabou não usando. Porque aí, quando a gente vai usar, ou a roupa já não serve mais, ou a gente enjoou da roupa, de tanto ver ela lá no guarda-roupa, ou já passou a tendência, já passou a fase, a gente não vê mais sentido naquela roupa. Ou simplesmente porque, né, sei lá, a traça comeu, a roupa estragou de ficar guardada. Isso já aconteceu comigo várias vezes e hoje eu não deixo mais acontecer. Quer dizer que a gente vai usar uma roupa de festa no dia a dia? Claro que não. Tudo tem seu lugar. Mas quer dizer que às vezes a gente fica usando só os trapo véia em casa, né? Só as roupas rasgadas, as roupas véia. E aquelas roupas básicas, né? Assim, simples, mas bem arrumadas, né? Bem alinhadas, confortáveis, né? Que a gente poderia usar tranquilamente no dia a dia. A gente vai deixando, vai deixando. E aí a roupa se perde, enfim. Então, roupa foi feita pra usar, né? Pra você gastar. Roupa é de tecido pra você lavar e usar de novo. Então, às vezes, esse nosso medo de gastar as roupas tá simplesmente refletindo algo muito mais profundo, que é o nosso medo de se gastar, de se doar, de se entregar na nossa vida mesmo, sabe? E eu falo mais sobre isso nesse episódio aí da série Autoestima, então recomendo que vocês assistam. Mas aqui eu também quero trazer, né? Um parêntese de que, se vocês quiserem, eu posso dar algumas dicas práticas de como se arrumar pra ficar em casa. Como não ir de um extremo pro outro, né? Do pijama pra uma roupa de festa, é muito elaborada. E também dicas pra você economizar dinheiro e preservar bem as suas roupas, né? Tem algumas dicas práticas, algumas coisas que realmente fazem sentido ali na hora de você se arrumar pra ficar em casa, né? Não é simplesmente ir gastando as coisas, não. Eu tenho algumas dicas práticas sobre isso e, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo pra gente falar só disso, tá? De como se arrumar pra ficar em casa, como economizar, como fazer bom uso das coisas. E outro fato é que, quando você é aquela pessoa que se arruma, gosta de estar bem vestida, que gosta de se cuidar, as pessoas percebem isso e começam até a te presentear com coisas nesse sentido. Com roupas, com maquiagem, com coisas assim, porque as pessoas veem que você gosta. Então você acaba, né, lucrando também nesse ponto. Claro que ninguém te deve nada, né? Você não tem que ficar esperando o presente dos outros. Mas eu quero dizer que, se as pessoas veem que você se arruma, que você se cuida, que você gosta disso, talvez elas até vão te presentear, né? Às vezes uma amiga quer desapegar de uma coisa, de um produto que talvez não serviu pra ela, ela vai saber que você gosta, que você tá buscando se arrumar e vai, né, te presenteando também. Quer dizer que isso vai acontecer? Não, né? Como eu falei, ninguém te deve nada. Mas é uma chance disso acontecer, entendeu? Motivo número 4, razão número 4. Porque o hoje é uma ocasião importante. Muita gente não se arruma, inclusive eu não me arrumava, porque eu achava que eu só devia me arrumar pra sair. Mas pra ficar em casa não, né? Tanto que tinha gaveta de roupa pra ficar em casa e roupa de sair. E claro, né, como eu falei, tudo tem que ter uma adequação, né? Você não vai usar uma roupa de festa em casa, enfim, né? Esse não é o caso aqui. A gente sabe muito bem quais são os limites, né? A gente sabe muito bem o que faz sentido e o que não faz. Mas a realidade, né, que eu fui percebendo é que eu não me arrumo pra ficar em casa. Eu me arrumo pra viver, né? Aí que entra o principal, assim, desse vídeo, né? Que é aquela frase que eu sempre gosto de falar com vocês, que eu ouvi e nunca mais esqueci, né? Eu não me arrumo pra ficar em casa, eu me arrumo pra viver. O hoje é uma ocasião importante. Se eu não me arrumar pra ficar em casa também, eu vou me arrumar quando, né? Porque eu trabalho home office, né? O meu trabalho é em casa, eu passo boa parte do meu tempo em casa. Se eu não me arrumar agora, eu não vou me arrumar nunca, entendeu? Mesmo se não fosse por isso, né, tem coisa mais importante do que o cotidiano, do que o momento presente, do que o agora, do que o hoje. Então, a gente deve viver o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as coisas mais simples, da melhor forma possível. Fazendo tudo bem feito. E isso entra também na forma como a gente se apresenta, na forma como a gente se cuida. Motivo número 5. Porque levar beleza é um ato de amor, é um ato de serviço também aos outros. A gente se arruma pra uma festa, pra sair, pra um evento, pra um casamento, por exemplo, porque a gente julga que aquilo é algo importante, né? Porque a gente quer honrar os noivos, por exemplo, que nos convidaram, né? Então, se a gente tem um carinho pra aquelas pessoas, a gente vai estar ali bem arrumada, a gente vai mostrar que aquele momento é importante. E a mesma coisa é pro nosso dia a dia, né? A nossa família, as pessoas que estão ali convivendo com a gente no nosso cotidiano, são as pessoas mais importantes, são as pessoas que a gente mais ama. Então, por que a gente fica de qualquer jeito pra elas? Quando a gente se arruma, as pessoas à nossa volta se sentem importantes. Quem nunca passou por uma situação assim, né? De, sei lá, uma pessoa te convida, uma amiga, né? Te convida pra sair e aí ela se arruma. Ou então ela te convida pra jantar na casa dela e aí ela arruma a mesa, ela se arruma. Você se sente importante, né? Você pensa, nossa, né? Eu sou importante porque ela se arrumou, ela arrumou a mesa, ela preparou a casa. Então, a mesma coisa é com a gente. Se a gente se arruma, né? As mães que têm filhos que já são grandinhos e que já conseguem perceber, elas pensam. As crianças pensam, nossa, a nossa mãe se importa com a gente porque ela tá se arrumando não só pros de fora, mas pra gente também. E as pessoas percebem isso, né? E é de fato um gesto de carinho, um gesto de amor. É muito bom a gente estar perto de uma pessoa que se cuida, né? Que tem esse zelo. É maravilhoso. Se arrumar, passar um perfume, tá ali, né? Bem alinhada, é como você colocar um jarro de flores naturais em cima da mesa, sabe? Traz aquela beleza, aquele ânimo. E a mesma coisa é quando a gente se arruma. Percebem como isso faz sentido? Eu nunca esqueço, assim, na época da escola, sempre tinham as professoras que iam mais bem vestidas. E aquilo me passava uma sensação de que ela se importava com a gente. De que ela se importava com aquela aula. Tava ali presente de que ela tinha esse zelo. Inconscientemente eu pensava isso, sabe? Eu olhava e pensava, nossa, é como se ela estimasse a gente. Como se ela visse valor no que ela faz. E acabava que a gente valorizava mais também aquela aula. A gente olhava, assim, com mais interesse, né? Porque todo mundo ficava, nossa, parece que essa professora realmente quer estar aqui. Parece que ela se importa com a gente, sabe? A gente sente isso quando tá com uma pessoa que se cuida, né? Dei vários exemplos aqui bem práticos, né? Da festa, né? Que a gente quer honrar os noivos, desse exemplo e tudo mais. Pra que vocês entendam, de fato, que as pessoas ao nosso redor, querendo ou não, são beneficiadas também com esse ato, não só a gente. Motivo número 6. Pra ganhar mais ânimo e disposição. Muita gente fala também que não... Na verdade, esse aqui é o principal, né? O que eu mais recebo é Ana, eu não me arrumo porque eu não tenho ânimo, porque eu não tenho disposição. Mas, gente, vocês ainda não entenderam. O ânimo e a disposição vem depois. Eu não me arrumo porque eu estou super animada, super disposta, com vontade de me arrumar. A verdade é que é muito mais gostoso ficar de pijama, ficar sem maquiagem, ficar de pantufa, ficar deitada na cama, ficar comendo doce, ficar tudo... Isso tudo é muito mais gostoso. Mas a verdade é que quando a gente se arruma, o ânimo vem depois. Eu nunca me arrependi de ter me arrumado. Mas eu já me arrependi inúmeras vezes de ter ficado desleixada. A mesma coisa com alimentação, com dieta. Eu nunca me arrependi de ter comido saudável, né? De ter comido bons alimentos, de ter comido uma salada, de ter comido uma carne, de ter comido algo nutritivo. Mas eu já me arrependi inúmeras vezes de ter chutado o balde, ter comido além da conta, de ter comido muito doce. É aquela coisa, né? O ânimo, ele vai vir depois. O ânimo é como se fosse a recompensa de você se arrumar. Então não espere você estar super animada, super disposta pra se arrumar. Porque o ânimo vai vir depois. E eu até ganho mais ânimo e disposição. Porque, vou dar um exemplo, né? Se eu tô muito cansada, se eu tô com olheira... E aí eu passo de frente o espelho e olho ali as minhas olheiras, e olho o meu cabelo todo bagunçado e me vejo de pijama. Gente, até eu fico com pena de mim, né? Eu vejo as minhas olheiras e falo, nossa, eu preciso dormir, eu preciso deitar. Só que aí, quando eu tô arrumada, quando eu tô bem arrumada, eu olho pro espelho e vejo que eu tô ali, né? Que eu tô pronta pro dia, que eu tô disposta. E aí, eu nem fico com pena de mim, né? Eu ganho uma força. A beleza, esse se arrumar nos traz força, nos traz ânimos, nos traz disposição. E isso não é esconder o que a gente tá passando. Isso não é fugir da realidade. Muito pelo contrário. E eu vou falar disso no sétimo e no oitavo motivo. Então, esses últimos são os mais importantes. E eu quero que vocês fiquem aqui bem atentas junto comigo. Então, motivo número sete. Porque a beleza e a ordem nos descansam. Gente, então é como quando a gente vê uma paisagem bonita, quando a gente olha pra um quadro, quando a gente viaja, né? E vê uma paisagem muito bonita, tudo aquilo é muito belo, aquilo é ordenado, né? A natureza, por exemplo, é muito ordenada. As cores têm uma harmonia, as coisas são muito bonitas, né? Quando a gente vê uma casa organizada, com as coisas no lugar, né? Com as coisas limpinhas, aquilo traz um descanso pra nossa alma, pro nosso coração, pra nossa vida como um todo. Quando as coisas estão em ordem, a gente se sente em paz. E quando nós estamos arrumadas, quando nós estamos ordenadas, nós também nos sentimos mais em paz, mais tranquilas. E querendo ou não, isso vai nos descansar. A beleza cura, a beleza descansa, né? Ela tem esse poder. E é fato, né? Se a gente teve uma noite difícil, uma noite ruim com o nosso filho, né? Às vezes a gente não dormiu bem, aconteceu alguma coisa, a gente pode estar super cansada, né? E aí o dia vai amanhecer e não tem jeito. Vai dar vontade, às vezes, de ficar de qualquer jeito, né? De ficar ali descabelada, de ficar de pijama. Mas a verdade é que a vida segue, né? A maioria de nós não vamos poder ficar deitadas na cama, descansando o dia inteiro pra compensar aquela noite mal dormida. Se a gente conseguir, ótimo, né? Que a gente recupere as nossas forças. Mas a verdade é que na vida adulta, muitas vezes, a gente não vai conseguir. A vida vai seguir, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter coisa de casa pra resolver, a gente vai ter filho pra cuidar. A vida, ela vai seguir. Então, é melhor a gente encarar essa situação de uma forma mais otimista, colocando as coisas em ordem. E isso, assim, leva 10 minutos, né? Tanto que eu quero trazer esse outro vídeo pra vocês entenderem que isso não tem que tomar muito tempo, tá? E se se arrumar, não tem que tomar muito tempo da sua vida. Tem que ser algo prático, algo rápido. Como escovar os dentes, tá? E aí eu vou dar algumas dicas mais práticas nesse próximo vídeo. É melhor a gente tirar o pijama e acordar pra vida e seguir. Isso vai ser melhor pra gente, isso vai trazer um ânimo, vai trazer uma leveza. Então, a beleza e a ordem tem esse poder de nos descansar. Quando a gente não puder descansar de forma, assim, né? Deitada na cama, recuperando aquela noite mal dormida, que a gente use essas pequenas coisas, né? Esse se arrumar, essa ordem na casa, pra trazer esse descanso, pra trazer essa ordem pra nossa vida. Agora, finalmente, vamos pro último, né? Motivo número oito. Por que isso é um meio e não um fim? Se arrumar tem que ser um meio e não um fim. Como assim, Ana? Vou explicar. Isso daqui vai resolver todos os seus problemas em relação a se arrumar. Vai sanar todas essas questões que eu já fui comentando aqui. Então, muita gente não se arruma, né? Por achar que é futilidade, por achar que é vaidade, por falta de disposição, por falta de ânimo. Sobre futilidade, eu não vou nem falar, não vou nem entrar fundo, porque todos esses motivos que eu já falei até aqui, mostram e comprovam que não é besteira, que não é futilidade, que isso sim pode ter um impacto positivo na nossa vida. Pode, né? Aqui eu digo pode, porque se você usa isso como um fim e não um meio, vai ter um impacto negativo, tá? Por isso que eu deixei aqui como a última razão, o último motivo. Sobre a questão da vaidade, tem um vídeo aqui da série Autoestima, falando só sobre vaidade. A diferença entre beleza e vaidade. Como não cair na vaidade quando você busca a beleza? Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, porque nele eu explico de uma forma bem profunda, e eu tenho certeza que vai ajudar você. Então, a vaidade é o oposto da beleza. Mas você pode, sim, acabar caindo na vaidade quando você busca se arrumar. Assim como você pode cair na vaidade por vários outros motivos. Então, o segredo mesmo é entender que se arrumar é um meio e não um fim. Você não se arruma porque você tá animada e disposta, mas você se arruma porque isso é um meio pra que você consiga esse bem mais elevado, que é o da disposição, que é o da presença, o da leveza, da alegria, enfim. Então, se você se arruma simplesmente por se arrumar, né? Se arrumar por se arrumar pode realmente te levar pra futilidade, pra vaidade. Isso pode, inclusive, se tornar um ciclo vicioso. Por quê? Se você se arruma por se arrumar, você sempre vai querer mais e mais maquiagens, você sempre vai querer fazer mais e mais procedimentos estéticos, você sempre vai querer parecer outra pessoa, você sempre vai querer ser igual fulana, ser igual ciclana, você sempre vai ficar se comparando, você sempre vai querer ter um monte de roupa, você nunca vai estar satisfeita com o seu guarda-roupa, você sempre vai querer mais sapatos, você vai cair nesse ciclo vicioso. Por isso que muitas pessoas não se arrumam, porque não entendem que isso é um meio e não um fim, né? E aí pensam, não, isso é vaidade, isso é besteira, isso é futilidade, isso é o quê, tananã. Entende? Agora, se você entende que é importante que você se arrume pra elevar a sua autoestima, pra você ficar mais disposta, pra você ficar pronta pro dia, pra que você se lembre, né, que você é muito mais do que uma noite mal dormida, porque você ama a sua família, porque você quer dar o seu melhor pras pessoas que estão ao seu redor, porque você quer dar o seu melhor no seu trabalho, porque você quer dar o seu melhor nas tarefas do dia a dia, do cotidiano, você quer dar o seu melhor pra sua família, e não só pras pessoas de fora, de uma festa, não sei o quê, tananã, porque você quer ficar pronta pro dia, porque você quer colocar as coisas em ordem, porque você quer se olhar no espelho e se sentir assim, sabe, com aquele gás, né, eu me cuidei hoje, né, eu dei o meu melhor aqui. Se você entende que é importante por tudo isso, aí sim você tá entendendo que se arrumar é um meio pra alcançar coisas mais elevadas, e não um fim em si mesmo. Então, eu entendo e compreendo algumas pessoas que acham que isso é besteira, mas é porque talvez elas ainda não entenderam todos esses motivos, todas essas razões. Por isso eu quis trazer esse vídeo pra que tudo faça mais sentido. E importante, algo importante que eu quero dizer aqui, quando eu falo sobre se arrumar, cada pessoa deve olhar pra sua realidade. Não quer dizer que você tem que se arrumar como eu me arrumo, que você tem que fazer a maquiagem que eu faço. Eu sei que tem pessoas que nem tem costume de se maquiar, né, assim, que tem alergia à maquiagem, ou que não gostam, que não se reconhecem de maquiagem. Beleza, você vai se arrumar conforme a sua realidade, né? Pra algumas pessoas se arrumar, vai ser fazer um penteado, passar um protetor solar, passar um batom, colocar uma roupa ali bem alinhada, enfim. E não quer dizer que colocar uma roupa que seja ali bonita, mas que seja confortável, que seja uma roupa que faça sentido de usar em casa, de usar no dia a dia. E também não quer dizer que você nunca mais pode colocar uma roupa, mas gasta ali pra lavar o banheiro, por exemplo, né? Gente, existem situações e situações. Então a gente tem que olhar pra nossa realidade e fazer o melhor que a gente pode. Muitas das vezes a gente sabe o que a gente pode fazer de melhor, só que a gente vai negligenciando. Então que esse vídeo possa te inspirar a fazer o seu melhor hoje, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Mas que você busque o seu melhor em tudo, e com certeza isso vai te ajudar, vai elevar a sua autoestima. Ah, lembrando que no momento, as inscrições pro Clube da Autoestima, que é a minha assinatura pra meninas e mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão, estão fechadas no momento. Mas muito em breve a gente vai reabrir. Se você quiser ficar por dentro de tudo, entra na lista de espera que vai estar aqui na descrição, tá? Lá no Clube da Autoestima, além de todo o conteúdo riquíssimo, todas as aulas, todos os materiais, os nossos encontros ao vivo, você ali encontra uma comunidade de mulheres que estão buscando a mesma coisa que você. Isso é algo que não tem preço. Então se inscreve aqui na lista de espera que a gente tá te esperando. Me conta aqui nos comentários o que mais chamou a atenção nesse vídeo, o que você ainda não tinha parado pra pensar, e compartilha esse vídeo com a amiga. Manda no grupo, sabe? Joga esse vídeo pra todo mundo. Todo mundo precisa entender isso aqui. E compartilha também nos seus stories e me marca lá que eu quero ver, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!